Apoio canaliza-se a Madre Salesiana do Timor-Leste. E a sexta-feira, a Madre Sira é muito com a família que trabalha do Timor-Oã e a Austrália, entrega-se ao serviço metropolitano para o apoio à vítima Sira. Apoio canaliza-se a Madre Salesiana do Timor-Leste. 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 Desde a segunda-feira, a Igreja Católica Timor-Leste prepara a rantaça que fornece para a vítima inundação. O Dambot acontece e domingo à madrugada provoca raimono na inundação em Adili no município de Siraceluk. O Dambot acontece e domingo à madrugada provoca raimono na inundação em Adili no município de Siraceluk. Nathalie Nesuz, Delfine Oliveira, Gémen.